O meu nome é Henrique Muscelli Cesar, eu fiz a minha graduação e mestrado aqui no Instituto de Física de São Carlos e fiz o meu doutorado no Instituto de Física da USP em São Paulo. E atualmente sou pós-doutorando, então, com a professora Kaline também lá no Instituto de Física de São Paulo. O meu trabalho, ele se dá mais com o desenvolvimento de ferramentas computacionais que são utilizadas para dar suporte ao desenvolvimento dos projetos, principalmente os projetos 17 e projetos 18. Nesses últimos meses eu tenho trabalhado numa direção mais de dar suporte ao projeto 18, que são o projeto dos corantes que são utilizados nas células solares. Um problema que nós identificamos, então, nesse projeto 18, era que os parâmetros dos campos de força que são utilizados na literatura nem sempre reproduziam as conformações das moléculas que eram esperadas baseadas nos cálculos de mecânica quântica que nós tínhamos. Então, houve a necessidade, então, de fazer uma parametrização dos campos de força clássicos que são utilizados na simulação a partir desses dados de cálculos de química quântica que nós tínhamos. Então, foi desenvolvida uma ferramenta computacional que é capaz, então, de pegar esses cálculos de química quântica e gerar, a partir desses cálculos, uma parametrização já gerando, então, os arquivos de entrada que são utilizados na simulação. Isso de maneira automática, de modo que não é um processo tedioso, onde o estudante que está trabalhando com essas moléculas tem que gastar muito tempo se preocupando em como fazer a parametrização e se aquela parametrização está boa ou não. Os resultados foram muito bons e nós obtivemos, então, parametrizações excelentes que estão de acordo com os cálculos de química quântica que nós tínhamos. E a facilidade de utilização da ferramenta permite, então, que esse tipo de parametrização seja feita em grande escala, sem grandes dificuldades. Outro desenvolvimento que nós fizemos foi no desenvolvimento na parte de análise conformacional e análise de configurações. Então, tipicamente, ao realizar simulações, dezenas de milhares de configurações são geradas e a gente precisa, então, entender quais informações que a gente pode extrair dessas configurações. O que a gente faz, então, é utilizar algoritmos de clustering para selecionar quais são as estruturas mais representativas baseadas nesse conjunto grande de dados que nós obtivemos da simulação. O clustering, o que ele faz, na verdade, ele é um algoritmo de aprendizado de máquina não supervisionado e o que ele pega é diversas configurações e tenta classificar elas onde cada uma dessas estruturas classificadas vai ser, na verdade, uma estrutura bem diferente uma da outra, de modo que o número de clusters vai representar, então, quais são as estruturas mais diferentes que nós temos daquele conjunto total. Isso é muito importante porque os dados da simulação, essas configurações que nós extraímos, são muitas vezes utilizadas depois como parâmetros de entrada, configurações iniciais para os cálculos de química quântica. Então, se nós conseguimos selecionar as estruturas mais representativas, a gente consegue reduzir, então, drasticamente o número de cálculos de química quântica que serão realizados. Dessa maneira, quando nós formos calcular, então, as propriedades que são propriedades de interesse para, como, por exemplo, espectro de infravermelho ou espectro de absorção, nós podemos realizar apenas um pequeno número de cálculos e, baseado nos pesos que são obtidos da análise de clustering, nós podemos, então, realizar o cálculo sobre esse conjunto reduzido de estruturas e generalizar, então, como se fosse para a trajetória toda. Essa análise de clustering também, nós trouxemos algumas informações novas para ela, então, não é uma análise de clustering comum que já está disponível em softwares na literatura ou em softwares na internet ou em artigos que estão disponíveis na literatura. Nós trazemos informações adicionais, como, por exemplo, nós eliminamos a necessidade de indexar os átomos das estruturas. Então, um problema que a gente tem é que, quimicamente, olhando para uma estrutura, se a gente troca um átomo de oxigênio com outro, a gente sabe que aquela estrutura continua sendo a mesma, visualmente ela é a mesma. Porém, para o computador, ao trocar um átomo de oxigênio com outro, na verdade, você está trocando o índice desses átomos, então, ele considera essas estruturas como diferentes. Um dos nossos desenvolvimentos no nosso algoritmo de clustering foi eliminar, então, essa dependência com o indexamento dos átomos, de modo que, se você sofre a rotação de um grupo, o algoritmo é capaz de identificar isso e caracterizar essas estruturas, caso sejam similares como similares. Nós vimos, então, que essas ferramentas são bem poderosas, elas podem ser utilizadas tanto para melhorar a eficiência e a produtividade dos outros membros, como para obter dados, então, novos que não eram possíveis de se obter antes. Dessa maneira, a gente espera que, com essas ferramentas, a gente possa andar mais rápido no projeto agora e fazer desenvolvimentos em moléculas diferentes dessas que foram testadas inicialmente, já que todas as ferramentas estão prontas, então, é simplesmente generalizar para os outros sistemas. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri